Música Adeus, eu não queria ouvir essa palavra De sua boca Adeus, eu não sei de onde foi tirar Essa ideia louca Adeus, um grande desencontro aconteceu Entre nós Não sei, porém, agora o que fazer Eu grito procurando por você Infelizmente ninguém ouve minha voz Foi então o fim De um amor tão lindo que eu sentia Você levou a paz que existia Brincou demais com minhas emoções Foi então o fim Da luz que brilhava em minha vida Você só não levou na despedida Saudades e tristes recordações Foi então o fim De um amor tão lindo que eu sentia Você levou a paz que existia Brincou demais com minhas emoções Foi então o fim Da luz que brilhava em minha vida Você só não levou na despedida Saudades e tristes recordações Brincou demais com minhas emoções Brincou demais com minhas emoções Brincou demais com minhas emoções